Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Essa aula está sendo gravada no dia 21 de 11 de 2018 às 18h32. Dica 1915, hoje vamos ver tabela, Table Seed. Descubra a facilidade de gerenciar sua empresa com o sistema RP Matos barra TGS Sistema. WX Informática, adquira o InDev, WebDev Mobile, Quadrano Boller. Se você quiser fazer testes com o InDev ou Mobile, clique em Download e adquira a versão Express. Então, o comando que eu vou ver hoje vai ser Table Seed. Vamos criar uma new window, vou criar uma tela em branco, tabela, manual, seed. Vamos diminuir aqui o tamanho. Eu vou vir aqui, um EDT. Vamos botar nome. E vamos copiar. E vamos botar cidade. Vamos clicar no botão. Aqui vai ser adicionar na tabela. Vamos aumentar. Agora eu vou vir criar uma tabela. Ela vai ser por programação. Então, vamos pegar aqui. Vamos continuar. Continuando. Nessa primeira coluna, eu vou botar nome. Nessa outra, cidade. Ok? E aqui, dados. Vamos agora, clicar no código. Tabo add line. Tab dados, vírgula. EDT nome, vírgula. EDT cidade. EDT nome igual branco. EDT cidade igual a branco. E retorno, captura. EDT nome para voltar. Só que, eu não vou fazer o SIC ainda. Quero primeiro mostrar para vocês. Então, eu vou botar aqui. Amarildo, Novo Hamburgo. Amarildo, Novo Hamburgo. Pode ver que o Amarildo está repetindo, certo? Eu quero que ele não repita. Vamos fazer o seguinte. N existe, N existe, is inteiro, igual. Abre SIC. Aqui, qual a coluna que eu vou perguntar? Nome, vírgula. EDT. Nome, vírgula. True. Se não, se não, eu vou dizer que existe. Vamos testar. Amarildo, São Leopoldo. Amarildo, Novo Hamburgo. Já existe. São Leopoldo. Pode ver que agora está dando certo. Beleza, pessoal? Compartilhe o canal Amarildo de Matos com seus amigos, clientes, para chegar em mil inscritos. Não se esqueça de dar seu like, seu joinha. Valeu, até mais. Tchau. Fuuu.